Deus é meu Senhor e Pós-pronta a minha vida, eu sei Tudo que vier a mim não temerei Protetor de mim assim se fechou Mas sempre quero assim viver Temer o Deus que sempre me amou Do mundo a minha vida resgatou Da mão do inimigo me livrou Não, não, não quero estar na solidão Meu coração a Ele tomou Não, não, não quero estar na solidão Meu coração a Ele tomou Livre agora sou em Ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em Ti, Jesus A minha vida deu amor e luz Livre agora sou em Ti, Jesus A liberdade me deu amor e luz Livre agora sou em Ti, Jesus A liberdade me deu amor e luz A liberdade me deu amor e luz Temer o Deus que sempre me deu amor Livre agora sou em Ti, Jesus Do mundo a minha vida resgatou Do mundo a minha vida resgatou Livre agora sou em Ti, Jesus A liberdade me deu amor e luz Livre agora sou em Ti, Jesus